Opa, nesse momento! Fica money! Imagina um site que rapidinho troca bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária além de pagar boletos e economizar muito Fica money, tá aqui embaixo Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo sejam bem-vindos ao canal Dinheiro seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será o da Binance usando o meu link pra se cadastrar justamente você ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que quer começar a operar utiliza grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá usa meu link aí para se cadastrar Bom, meus amigos, hoje vamos falar novamente a respeito da empresa Gás Consultoria pois algumas novas informações foram reveladas aí a público inclusive teve muita coisa rolando a gente fez um vídeo falando a respeito do envolvimento com a Igreja Universal que é que pode ter começado essa questão da investigação e tudo porque eles afirmaram que a Gás Consultoria está trabalhando e gerando, possivelmente gerando dinheiro de maneira ilícita isso foi a Igreja Universal que afirmou através de um processo a gente trouxe o advogado tudo aqui para falar também rolou a questão da proximidade com o grupo Bitcoin Bank que também lesou várias pessoas recentemente também citamos a proximidade da Gás Consultoria de maneira indireta em relação ao investimento Bitcoin isso porque essa empresa que lesou muitas pessoas investimento Bitcoin utilizava uma empresa para fazer o pagamento e essa empresa justamente era do Glideson que é justamente o CEO aí da empresa Bom, meus amigos, o que aconteceu é que ele está preso teve vídeo até publicado após a prisão dele mas não é porque ele está solto é porque esse vídeo foi gravado antes e na cadeia pelo que está rolando parece que já tem esquema lá na cadeia mesmo foi feita uma denúncia anônima de que o Gladys estaria utilizando o celular na cadeia e daí a polícia foi lá investigar e não achou nada porém, nas celas do lado as duas do lado tinha celulares, carregadores, roteador Wi-Fi dentre várias outras coisas em relação à Receita Federal também acabou de sair uma notícia na verdade saiu anteontem essa notícia a respeito da sonegação de imposto na tentativa de driblar a Receita Federal entre 2015 e 2021 o ex-garçom Glideson Acácio dos Santos de 38 teria feito tudo para sonegar imposto de renda a informação consta no relatório da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que embasou o juiz da terceira vara federal criminal do Rio a decretar prisão do empresário de sua mulher então tem indícios de sonegação de imposto e essa parte de sonegação, pessoal eu particularmente não sou a favor da gente dar dinheiro para o Estado porque a gente dá dinheiro na mão do Estado para ele fazer o que? dar dinheiro para o político nos prover saúde, segurança, transporte e educação e o primeiro chute nas bolas que a gente toma é quando a gente vai receber esse serviço e é obrigado a pagar por ele você usando ou não, você é obrigado a pagar é o primeiro chute que a gente ganha o segundo é logo em seguida quando a gente, se um dia precisar usar é um serviço de péssima qualidade então a gente paga caro para ter um serviço de qualidade ruim então em relação ao Estado não defendo e tudo mais e algo que eu tenho dito em relação a essa empresa é o seguinte mostra o histórico de trade mostra o histórico de trade porque assim, cara toda empresa toda empresa que você vai ver hoje pode ter alguma coisa que algum método que ela trabalha que talvez seja contra os padrões que o Estado estabelece do que deve ser pago como imposto ou alguma regra referente ao órgão regulamentador eu já trabalhei em empresas do mercado financeiro já trabalhei sendo regulamentado pela CVM e eu sei que muita coisa acontece aí e assim, cara você que já trabalhou em empresa CLT pelo menos uns 10 15 anos aí também você manja que esse tipo de coisa acontece, né? poxa vida então assim pra mim essa questão da declaração é o de menos a questão de ser regulamentado ou não ter pedido autorização pro Estado isso daí é o de menos, tá? o negócio é o seguinte mostra trade fez trade eu faço questão de fazer vídeo aqui falando, ó o único problema que a GAS tem é em relação ao Estado não é em relação a sua idoneidade ao seu funcionamento claro que a GAS não é obrigada a fazer isso mas se ela o fizer ajudaria muito mas se ela não quer que se ela não quer se ajudar quanto a isso, né? o que que a gente pode fazer? bom, e por fim tem também uma publicação realizada no é jornal da Globo é meio suspeito pra falar qualquer coisa, né? mas putzgrila mas vamos ver vamos ver aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, né? é... é da Globo essa porcaria aqui mas vamos lá, ó o ex-garçom lá de sua casa de 38 preso há uma semana suspeito de tal, tal, tal de acordo com um relatório que embasou seu pedido de prisão em Justiça Federal na ocasião ele fez seu cadastro na empresa Foxbit Serviços SA Serviços Digitais SA então a maior plataforma de negociação de bitcoins do país a inscrição foi feita pouco antes do fim do contrato de Glideson com o restaurante no qual eu trabalhava como garçom pouco mais de 3 anos após o cadastro a conta acabou cancelada por suspeita de fraude tá? e uma coisa que eu não sei porque todo mundo fica falando assim é que o cara trabalhava como garçom 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 igual o cara eu sou investidor se de repente acontece alguma coisa comigo eles vão falar o ex-lavador de sofá que era o que eu fazia o ex-coletor de óleo o ex-auxiliar administrativo para de chamar o cara de garçom caramba ele é investidor agora ele não é garçom não existe nenhum demérito nisso mas também o empresário se duvida da idoneidade da empresa a questão é outra vamos lá logo que fez seu registro na Foxbit ainda em 2014 o Glideson movimentou 120 mil reais de acordo com as investigações no ano seguinte o homem fez transações que somam mais de um milhão de reais para os investigadores apenas em 2015 o ex-garçom passou de fato a operar criptomoedas em 2016 sua movimentação financeira foi semelhante a 2015 sendo 624 mil 695 a crédito e 640 mil a débito diz a receita federal bom e daí aqui o que aconteceu eu vou resumir que o texto aqui é bem grande basicamente a Foxbit tentou entrar em contato com ele falou assim olha Glideson é o seguinte você está fazendo uma movimentação muito grande aqui de dinheiro e a gente gostaria que você passasse para a gente uma documentação que indica justamente a origem desse dinheiro então eles solicitaram isso duas vezes para o Glideson como ele não havia feito o que foi solicitado então eles decidiram fazer o bloqueio da conta dele e depois teve até mensagem da mulher dele teve até um CNPJ envolvido na situação também tentando operar com essa mesma grana e a questão é que a Foxbit chegou até denunciar para a Coaf falou o cara está movimentando aqui um valor gigantesco e ele não explica para a gente a origem dessa grana então eles fizeram uma denúncia tá bom então por hoje é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o vídeo tenha sido útil se eu apresentei alguma informação de maneira imprecisa por favor coloque aí nos comentários inscreva-se se você não é inscrito ativa o sino das notificações deixe um like e até mais e aí e aí e aí